Se você estava curioso para saber o que vai acontecer após Eric roubar um beijo de Poliana, então não se preocupe que agora vão dizer o que vai rolar com Poliana e Eric nos próximos capítulos de Poliana Moça. E você vai se surpreender com a nossa doce Poli, hein? Mas antes, já sente o dedo no like que isso ajuda pra caramba o canal a ficar vivo, é sério. E claro, se curte Poliana Moça, então se inscreva agora mesmo, ativando o sininho que tem sempre spoiler exclusivo e até fotos e cenas vazadas da novela aqui, hein? Não perde! Sinto meus bons? Como sabemos, Eric roubou um beijo de Poliana durante as gravações da websérie. Isso deu o que falar, já que a cena do beijo tinha sido cortada até mesmo por ordem da Ruth. Eric foi para a diretoria e João não conseguiu esconder seus ciúmes de Poliana. Mas Eric e Poliana vão acabar ficando ainda mais próximos. Em uma visita à casa de Luide, Eric pede para Poliana lhe mostrar o sótão e os dois acabam presos no local. Otto procura por Poliana em todas as partes e depois de um bom tempo, os dois são encontrados juntinhos no sótão do clubinho. João vai desmarcar o encontro com Helena e furar com ela só para ir na casa de Poliana, saber o que está acontecendo com ela. Mas as coisas saem de controle e Poliana e Eric brigam feio. A amizade dos dois parece ter sido completamente abalada e vão ficar com raiva um do outro. Otto vai proibir Poliana de ver Eric. Poliana a essa altura já está bastante arisca e rebelde, principalmente com o pai. Ela vai mudar sua postura e irá ver o Eric escondida. Poliana vai passar por uma fase bem rebelde na novela do SBT e ficar com o Eric, que não é das melhores companhias não. Pois é, meus amigos e amigas, Poliana vai ficar bem parecida com o Eric nos próximos capítulos. Não sei até onde vai durar essa fase da menina, mas não deve ser muito, já que um vírus terrível não vai demorar a chegar em Poliana Moça e vai afetar a vida de todos. Nesses dois vídeos que vão aparecer na sua tela agora e no final, falo tudo sobre esse vírus que deve até mesmo matar algum personagem importante na novela. Mas antes de ir aos vídeos, deixe sua opinião aqui. Poliana e Eric vão dar certo? O que acham dessa nova Poliana rebelde que está chegando? Comentem que eu respondo muito. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas logo logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho